Música Alerta Cidade com Denilton Santos Agora o bicho vai pegar Olá meus amigos, minhas amigas Deus o abençoe a todos, tá bom? Começa mais uma edição do programa Alerta Cidade Aqui na TVI A TV da família Itaponense Sul e extremo sul da Bahia Olha, tá havendo muitas confusões No sul e extremo sul da Bahia Eu estive visitando moradores da cidade de Jussari Tem um secretário aí de Jussari, viu? Que ele te diz aí pré-candidato a prefeito da cidade Tá de brincadeira Aí esses cabra aí não cumprem os acordos que faz Já me chamaram aqui a atenção Denilton Tem um secretário aí pré-candidato a prefeito que nem atende mais telefone Ele não atende telefone As pessoas ligam, a pessoa que ele manda ligar não atende E quer ser prefeito da cidade Os bacana desses Os bacana que quer ser prefeito que nem telefone atende Você vai votar nele? Vai pra você quebrar a cara Você vai quebrar a cara Tá de brincadeira Tem um monte de bacana Me dá esse bambu aí Tem um monte de bacana Mas tá certo isso? Eu vou aqui o bambu aqui Bambu aqui Tem um monte de bacana Quer ser pré-candidato a prefeito Pra mamar e não fazer nada Aí tem aqui ó Não, porque esse aqui é secretário É meu amigo Amigo da onça Viu? É amigo da onça Tá certo Aqui ó Cartão vermelho pra esse secretário aí Que quer ser pré-candidato a prefeito Jussari Viu? Não cumpre a cor Ih, agora não as cor É, não cumpre Aí o seguinte A pessoa O rapaz Conversou com ele Não me liga Me liga aí que eu vou Bater o papo com você Mentira Mentira Olha, tem candidato Mentiroso Viu? Tem um monte de pré-candidato aí Mentiroso Prometendo um monte de coisa A cidade tá aí sucateada Abandonada Jussari Cidade de Jussari Tá uma briga lá Todo mundo quer o poder Aí tem três lá Quem vai ser o prefeito? Olha Vota em Dona Maria Tira todo mundo E vota em Chiquinho Bota o Chiquinho lá da fazenda Bota lá o Chiquinho do leite Bota a Dona Maria da farinha Bota lá a mulher da cocada Tira esse bacana daí Olha Faz como Itapé Itapé Quem vai lá ser o prefeito É o menino do coentro O vendedor de coentro É Tá lá na pesquisa lá O vendedor de coentro É o que vai ser o prefeito Itapé Tá de brincadeira É brincadeira mesmo A esposa do vendedor de coentro É a vereadora mais voltada da cidade Ela é a presidente da câmara A esposa do vendedor de coentro Pronto Bota o vendedor de coentro Prepara ele Viu E aí vai tomar conta A cidade de Itapé Porque esses bacana Quer ser prefeito Não atende nem o povo Viu A cidade está aí abandonada Tucateada Confusões e mais confusões E esses bacana Quer ser prefeito da cidade Não atende nem o telefone Tem um deputado também aí Que quer ser prefeito da cidade Que nem telefone atende Vai se catar deputado Vai se catar deputado Nem telefone se deputado atende Pronto Falei É pra falar mesmo Eu não vou comer onda de ninguém Eu não vou comer pilha De ninguém Aí viu Comprutivo Você liga pro deputado Pré-candidato a prefeito Não atende não Se ele não tá entendendo agora Que ele quer seu voto Imagina quando ele sentar na cadeira É que ele não vai atender mesmo O povo tem que tomar vergonha na cara E ter cuidado Abre aqui Aí cadê o bobo Vou pegar aqui Opa O bobo O bobo O bobo O bobo Tá revoltado O bobo Tá revoltado O bobo Você liga Não atende não Tem um deputado aí Que quer ser candidato a prefeito Não atende não Não atende É um deputado É um deputado Você entendeu o que eu quero dizer? É um deputado É o que? É o que? Ó É um deputado Você entendeu o que isso aqui tá ligado? É sempre o que? Tá de brincadeira Não o bobo caiu O bobo tá chateado com ele Olha Tá de brincadeira O bobo tá querendo O bobo tá querendo O bobo tá querendo O outro lado Agora ó Aqui no Alerta Cidade Mas o meu chapéu sumiu É agora Todo mundo é bom Mas o meu café do bolo sumiu Aqui no Alerta Cidade É agora todo mundo é gostinho Bonitinho O sistema Todo mundo agora É bruto Tchau, tchau Ô Dona Maria Quer a carona? Você tá no pofre Brutinho Quer andar de graça? Fica no pão de ônibus Vá Aí vai passar o candidato a vereador Ô Brutinho Tá indo pra onde Brutinho? Eu vou pro cinema Entra aí Brutinho Depois que ganhar Fecha o vidro do carro E vira o rosto Viu? Uma puta querendo Uma puta querendo Uma puta querendo Do outro lado Aí eu vou Mas tá certo isso É brutinho Aí é o seguinte Agora todo mundo é bom E meu chapéu sumiu Mas tá certo isso Rafael Tá havendo uma confusão Uma confusão São Caetano Fim de linha São Caetano Olha Eu já chamei atenção Comecei com a secretária Secretária Tem que fiscalizar tudo Brutinho Prefeito Tem que sentar na cadeira Chamar Os seus secretários Prefeito tem que fazer reuniões Com os secretários Ô Brutinho Imagina se eu fosse prefeito Eu ia ser uma confusão Porque prefeito Que não quer Ou secretário Que não quer trabalhar Eu mandava ele embora Na hora Não tem esse negócio De acordo político Comigo Opa Acordo Mas o cara não quer trabalhar Coloque outro Tá brincadeira É O deputado Não coloca fulano Faz o acordo Me traz Me traz Uns canelas Seca Me traz Umas canelas Seca Que não conhece Ninguém Não conhece A cidade Não conhece A comunidade E a cidade Fica aí Jogada Isso aí Não é só aqui Não é sul Extremo sul Da Bahia Viu É Olha Moradores do final De linha Do São Caetano Na bronca Eles realizaram Uma manifestações Parou os ônibus Por que Deilton Eu falo sempre Tem que chamar Presidente de associações Fazer um café Olha Ô Brudinho Faz um café Com os presidentes Olha Aquele café Aquele café gostoso Né Né Brudinho Faz café Houve cada um Administrador E olha Nesse negócio De ficar dando Jabá Não É chamar Numa boa Olha Vê cá Você quer trabalhar? Quer Pronto Vou lhe colocar Administrador Lá da comunidade Mas qualquer coisa Entre em contato Aqui com a secretária Se a secretária Ou o secretário Não resolver Venha Até a mim Que eu vou mandar O secretário embora Pronto Acabou Acabou Olha Eu vou fazer O tapa-buraco Tal data Tapa-buraco Que dia é O mês tal Vai ser só Tapa-buraco É Brudinho Eu ia Tapar buraco Brudinho Lá na sua rua Tem buraco Eu ia mandar Tapar os buracos De brutinho Buraco de brutinho Eu tapava Tapava todos os buracos É rapidinho Isso é coisa de Segundo Aí ó Olha o que aconteceu No fim de linha Do São Caetano Solta aí Rafael Fala meu amigo Deni de Santos Aqui foi onde Aconteceu o protesto Ontem Qual o motivo O pessoal Fez o protesto Por causa Dessa situação Aqui ó Olha a situação Dessa rua Aqui não parece Nem mais uma rua Aí ó O pessoal falando O negócio tá feio A situação tá feia Porque essa aqui É a realidade Aqui não é mais rua Deni de Santos Aqui virou lameiro Virou lameiro Quando chove Na cidade fica assim Essa aqui é a realidade Como você pode ver Mas tá certo isso Olha aí Um túlio Aí o povo fez a manifestação Por causa disso aqui Olha a situação Dessa rua Olha a realidade Que o povo Está vivendo O pessoal já botou ali Como você vê na casa ali Botou pra venda Essas casas aqui Tudo quando chove forte Aqui vai água dentro Botou pra venda Porque não aguenta mais A situação Deni de Santos E aí Será que todos os moradores Aqui vão ter que colocar A casa à venda Vão ter que sair de casa Será que vai ser Essa a realidade Olha Isso aí Mas tá certo Isso Aconteceu No fim de linha Do novo São Caetano Aí dá sentido Aí a A cavalaria É a sede da cavalaria Aí você entrando aqui Sai Lá no Vila Nália Uma rua aí A lateral Isso aí Dá pra arrumar Isso não pode Estar acontecendo As pessoas Eu acho assim Se eu fosse Prefeito De uma cidade Dessa Uma cidade Que recarda É Muito dinheiro Sem saber Um bilhão e quatrocentos É Um bilhão e quatrocentos Dá pra fazer Toda a cidade Sem Criar Essas Comunidades Mas Tá certo Isso Deni de Santos Simplesmente Arrumar a cidade Secretário Não tá resolvendo Troca o secretário Eu sempre falo Não tá dando É igual o time Não tem um Ó Quando o jogador Tá ruim O brudinho Faz o que Troca Não é assim Tira um jogador E coloca outro Até acertar Mas daí Fica quebrando a cabeça Com secretários Que muitas as vezes Tem até a boa vontade De trabalhar Mas tem uma equipe Que não chega junto Tem outro Que quer mandar Tem outro aí Que quer ser secretário É aquele É o verdadeiro Jabaceiro Que pega Jabá de um vereador Pega Jabá do outro Pega Jabá do outro Pega Jabá do outro E aí não faz É nada Isso aí ó Tá acontecendo Não é só aí não Vários lugares Vários pontos Da cidade Tem que acabar Com isso Viu Tem que acabar Com essa bagunça Tem que acabar Com essa bagunça Solta aqui Olha Daqui a pouco Aqui Eu vou bater um papo Com o pré-candidato A prefeito Da cidade de Itapuna O Badarol Neto Badarol Daqui a pouco Ele já tá aqui Na TV Na emissora Agora o bicho Vai pegar Pré-candidato A prefeito Da cidade de Itapuna Pelo PP O Neto Badarol Daqui a pouco Tá bom Olha Houve outra Manifestações Ontem Dessa vez Guarda Municipal Segundo eles Estão lutando Pelo seu direito É Cada um tem Sua maneira De falar Aqui a gente Ouve as duas Partes A parte Da manifestação E também A parte Do acusado Viu Aqui o alerta É assim Viu Brutinho Ouve as duas partes Vamos ver o que tá acontecendo Solta aí Vamos lá Tá aí E aí o secretário Marca Do procurador Do município Bom dia a todos DCM Neto Presidente do decílio Do Cilivar da Bahia Estamos aqui hoje Na cidade de Itapuna Dia 22 de abril De 2024 Reivindicando os direitos Da categoria O plano de cargo e salário E Repudiar o descaso Que a administração pública Do prefeito Augusto Castro Vem fazendo Com essa categoria Guarda Civil Municipal Que presta a segurança Pública do município Dos cidadãos De desafio nisso Então Estamos aqui Aguardando o prefeito Atender O sindicato da Bahia Ajudando com a categoria Para ser solucionado O problema Do plano de cargo e salário O prefeito Augusto Castro Atende a categoria Guarda Civil Municipal Para de descaso Com a DCM de Itabuna Paulo é Lutando Pelos seus direitos Não sei Eu não vi Não tô lá Ele sabe O porquê Ele tá fazendo As manifestações Você tem direito De manifestar Pelos seus direitos E também Você tem direito De lutar Pelos seus Pela sua defesa Então Você pode vir aqui Tanto a Guarda Municipal Como a prefeitura Alguém da prefeitura Secretário Vim aqui Conversar conosco Eu acho que Não sei quem tá no comando Não sei se é Quem é que tá no comando Da Guarda Municipal É vir aqui na TV Pra que a gente possa Tá dialogando De preferência os dois Eu gosto de botar os dois De cara Viu? Eu gosto de botar os dois Aqui Vem cá Quem que vai vir O secretário Responsável pela Guarda Municipal E vamos trazer aí Também Né? O Quem é o comandante da Guarda Vai vir também O secretário Pra que a gente possa Conversar aqui Ver quem tá certo Quem tá errado É Pode vir Em cima das leis Viu? Olha Vamos agora É um intervalo Eu vou em intervalo E eu vou bater um papo aqui Com o pré-candidato A prefeito É Da cidade de Tabuna O Neto Badarol O Neto Badarol Que tem aí Parece que é 4 ou 5 vereador De mandato Agora no PP Né? Inclusive tá lá O meu amigo Jorilson Rosa Tá lá Várias pessoas Lá no partido Não quero citar nome De vereador aqui Viu? Porque Esses camaradas Não só deu na causa deles Viu? Porque a cidade tá aí Saúde tá aí Educação tá aí Aí se tá nome desses bacanas aqui Me dá até chave Eu fico chateado Viu? Eu fico chateado Se citar nome Desses bacanas aqui É O coração vai me dar logo Tá Tuf Né, brutinho? É Para, rapaz Por quê? Agora, brutinho Ó Todo mundo é bom E meu chapéu Sumiu É Todo mundo agora é bom E o café do meu pule Sumiu É a verdade é essa Eu vou intervalo E volto Batendo papo com o Neto Badarol Pré-candidato a prefeito Itabuna Sai daí não Papo de vulto Criada em 2005 A TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo Transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus Com uma programação 24 horas no ar A TVI chegou a fazer seis horas de programação local diária ao vivo revelando talentos para a televisão baiana Inserida na lei do cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto a Ancine E contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local Inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia Movimentando o mercado do audiovisual da Bahia TVI é da Bahia, é da gente Amerta Cidade, com Denilton Santos Olha, o bambu está gemendo Vai o secretário O bambu está gemendo Da cidade de Juizal O bambu está gemendo O bambu está gemendo Do outro lado Não, tem telefone Eu recebi uma reclamação hoje que ele mandou uma pessoa ligar para ele e é pré-candidato a prefeito Tá de brincadeira E já não atende telefone, ó, candidato Tá de brincadeira Você não quer atender telefone? Pega um aparelho novo, coloca a secretária do seu lado e dá para ela Mas está certo isso, Denilton Para atender o telefone Tem um deputado também que é pré-candidato a prefeito Que também não atende telefone Eu recebi várias reclamações dele Aí a pessoa quer conversar com esse deputado Não consegue Tá de brincadeira Agora, se o governador ligar, ele atende Agora o bicho vai pegar É Olha Eu não aguento mais de tanta história Não aguento Não aguento mais Tanta história com esses bacanas Tá de brincadeira Cidades sucateadas Lá na cidade de Grapiúna tem que arrancar o prefeito daí Colocar novo Cidade de Itanhê Mas está certo isso, Denilton Quero mandar um recado para a cidade de Itanhê Colocar lá o vereador Caboquinho O futuro prefeito da cidade de Itanhê Cidade de Queimadas Prefeito Arrume sua mala Viu? Arrume sua mala Porque o senhor está guardado A mala do senhor está preparada Vergonha, rapaz Aqui, ó Cartão vermelho, viu? Tá de brincadeira Isso aí Onde, Denilton? Cidade de Jussari, Bahia, Brasil Tem que colocar gente nova Já ficou demais ali com o poder Bambô neles, Denilton Outra coisa, viu, Rafael? Eu tenho uma bronca lá da cidade de São José da Vitória O senhor do leite Tá de brincadeira É Você sabe o que é leite, né? Mamou demais na vaca Vamos parar de mamar Viu? Vou botar outro para mamar Ele mais não Ah, para com isso, rapaz Olha Eu recebi uma reclamação aqui Microfone o quê? Microfone Tá falando lá Olha, eu estou aqui com Neto Badarol Neto Badarol, ele é pré-candidato A prefeito da cidade de Itapuna Daqui a pouco eu vou chamar ele aqui Agora o bicho vai pegar Tem hoje, parece que tem quatro vereadores de mandato Um partido Cinco Bota o microfone lá rapidinho, por favor Isso É, não, se você for falar Pode ficar aqui, Neto Aqui na cadeira branca Vou chamar já Tem cinco vereadores de mandato Agora eu queria saber Vou saber de Neto Como é que vai ficar a situação agora Dos vereadores que estão no PP São cinco vereadores Se os vereadores vão com o Neto Badarol Ou se vai com o atual prefeito Oxe, tá com medo? Pra que veio? É, pois é Eu vou perguntar Porque agora é a hora da onça beber água Deve tá rolando um jabá por aí Agora é a hora da onça beber água Agora o bicho vai pegar E eles estão assistindo o programa E agora? E agora, Brutinho Fica como sua situação? Você vem pra cá ou vai ficar lá? E se der uma zebra? A zebra pode dar Aí eles ficam com medo Viu, Rafael? Quero saber agora Como é que vai ficar Mas tá certo isso? Joi Wilson E agora, Joi Wilson Rosa Meu amigo Isso é aonde, Danilto? O bicho vai pegar Eu falo sempre O mundo dá muitas voltas Muitas voltas que é dor de cabeça Neto Badarol Por favor Pré-candidato Cadê o microfone? Pré-candidato Menino novo Cabeça nova Agora o bicho vai pegar Pensamento novo Não é à toa que o partido Coloca ele À disposição Agora é a hora da onça beber água Não sei se vai beber água Além por suja Mas tem água aí Neto Badarol Boa tarde Boa tarde, cara Danilto Boa tarde a todos os telespectadores do Alerta Cidade Da TVI Certo Eu quero aqui deixar um Agradecer primeiro a oportunidade Nós do Partido Progressista E dizer que estamos à sua disposição, meu amigo Pronto Agora o bicho vai pegar Neto Você lançou a sua pré-candidatura Depois Deu uma parada Segundo houve os boatos Que você iria apoiar A sigla partidária PP Iria apoiar o prefeito atual Da cidade de Itabuna O qual hoje tem cinco vereadores de mandato Que estão no PP Como é que fica a situação hoje? Os vereadores vão marchar com Neto Badarol Ou os vereadores vão continuar hoje Com o atual prefeito E se você vai até o final Agora o bicho vai pegar A sua pré-candidatura A prefeito Fica à vontade Boa tarde Olha Danilto Minha avó e meu avô Eu sempre gostei de escutar As pessoas mais experientes Na minha vida E já dizer uma coisa Que o acertado Não fica caro Nem é barato E nem barato É verdade Então por aí já começa a nossa conversa Boa Tá bem? Em relação ao nosso projeto Como eu digo A campanha A pré-campanha Do pré-candidato Neto Badarol É de um grupo Não só é feita com Neto Badarol Certo? Não só é feita com Neto Badarol Nós temos um grupo Uma executiva Uma bancada de deputados federais Uma bancada de deputados estaduais Dentro do nosso partido Que estão dando suporte Boa E que com certeza Nossa pré-campanha vai adiante Isso aí é Desde o Do projeto Isso aí foi acordado E acertado Agora ouve uns comentários Que você O partido O PP Ia com o prefeito atual Procede? É Por que você riu? Tá assim, Nenito Vamos lá Existe uma Eu não vi Eu ouvi Existe uma tal De umas pesquisas aí Sem registro De brincadeira Eu falo assim Tal das pesquisas Que não tem registro Inclusive nós estamos Nós vamos Encomendar uma Com registro Para a população Ficar ciente Do que está acontecendo Certo Que 70% Da população De Itabuna Ela quer o novo Certo Ela não quer o que está aí Nem questão Isso eu estou dizendo A tal dessa pesquisa A tal Que eu não vi Me falaram Certo Que não quer o que está aí Nem de governo Nem oposição Então Ela quer o novo Então a população É que vai estar dizendo Não sou eu Que estou dizendo Com isso aí Criou uma perspectiva Que todos Estão querendo Neto Badaró Ah eu sou Neto Badaró Vai ser meu Outro vai dizer O que eu estou ouvindo falar Certo Tá Eu não estou aqui dizendo Só que a pergunta Que eu faço Já fiz na rádio Né Claro Cada um Ah eu sou de fulano Você vem pra cá Eu sou de Falei vem pra cá Tudo bem O nosso projeto É um projeto pro povo Não é um projeto De ditadura É democracia Neto Badaró É um projeto Certo De um grupo Certo Então certo E se lá na frente Neto Badaró Precisar de um vice De vocês Vocês veem A pergunta é essa Certo Porque eu só vejo falar Neto Badaró é vice de fulano Neto Badaró é vice de ciclano E se precisar lá na frente Certo De Neto Algum deles estão dispostos A ser vice de Neto Badaró Que é o povo Que vai dizer Não sou eu Correto Nem são eles Isso Não é isso Certo Neto agora me tirou uma dúvida Você vai até o fim Ou se você for convidado Pra pegar Porque a segunda eu soube Ah Neto Ó o que falaram pra mim Ó Eu gosto de conversar pessoalmente Negócio de disse me disse É bom falar pra você Ah porque Neto Badaró Tá lançando o nome dele Porque ele quer ser vice Do atual prefeito Procede Olha É Denilco Sim Nosso projeto não tem pressa Ótimo Tá É um projeto pé no chão Que é voltado para o povo Para a necessidade do povo Principalmente daquele que mais precisa Certo Ok Só que como você falou uma palavra aí Não é isso não Pode dar uma zebra Pode dar uma zebra Pode dar uma zebra Dá um pulinho Aquele pulinho Aquele pulinho Então assim Pode dar zebra O povo Assim a gente leva a política sério Mas a gente tem que brincar um pouco Porque o povo tá cansado Verdade O povo tá cansado E o povo de Itabuna Não é besta O povo acordou O povo não tá mais Aquele povo de 30 anos atrás Agora para um pouquinho Você é daquele que não tem telefone Quando liga Rapaz eu retorno Mas eu retorno Eu sou E eu retorno Assim você sabe Eu sou um empresário Tenho uma vida né Eu sei Muito ativa Mas assim Mas eu gosto de Mas tem um deputado aí que não tem Aí o que? Tá com medo? Eu não Você tá com medo Eu vou falar Solta a vinheta aí rapaz Tá com medo Fala Eu vou falar Solta a vinheta Fala a vinheta Tá com medo pra que veio Cadê? Rafael? Oxe Tá com medo pra que veio Ó medo é uma palavra que meu avô me ensina Tem que ter respeito Respeito Medo não Olha aqui Olha aí Olha aí Fala de novo O grupo Neto Badaroto tem respeito Mas medo não Tá com medo pra que veio Beto agora pergunta que não quer se calar E os cinco vereadores que estão no partido Vai com você ou fica do lado de lá? Eles vão dentro do que foi acertado Então o que? O que foi acertado Então lascou Aí vai perder cargo Vai perder cargo Aí é dentro daquilo que foi acertado Vai perder cargo O que vai pegar Benito O que foi acertado Aí vai ter vereador Não só foi uma reunião Nem duas Eita Uma meia dúzia de reuniões E que foi acertado Então o acertado não é caro nem barato Eu vou intervá-lo Tem uma pergunta que eu vou fazer pra ele Que o pau vai quebrar aqui Volto já Agora o bicho vai pegar Amerta Cidade Com Denilton Santos Criada em 2005 A TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo Transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus Com uma programação 24 horas no ar A TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo Revelando talentos para a televisão baiana Inserida na Lei do Cabo A TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine E contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries Reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição A TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local Inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG Passando agora por uma reestruturação A ação programadora detentora do canal TVI Se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia Movimentando o mercado do audiovisual da Bahia TVI é da Bahia, é da gente Alerta Cidade com Denilton Santos Olha, batendo papo com o Neto Badarol, o seguinte O bicho vai pegar agora Eu estou sabendo que você desistiu essa semana Agora o bicho vai pegar Eu estou sabendo que você ia apoiar o prefeito Aí acho que vocês deram, engancharam aí os palitos Acho que deu uma confusão E você falou assim, agora já que você não quer cumprir o acordo Eu sou pré-candidato a prefeito Procede? Não Ali naquela câmara O cara do Denilton Não baixa a cabeça não O que é que acontece? O Partido Progressista é um projeto que já vem sendo lá de... Desde 2020 esse projeto a gente vem tocando E o projeto, como eu te falei, ele está à disposição do povo O Partido Progressista ele se encontra aberto Só que as pessoas confundem Acha que está aberto que é um partido que... Qualquer um vai mandar... Não O partido tem nome Tem tempo de televisão E tem as pessoas que dão a palavra final Certo Que é Neto Badaró Nosso cara, o secretário-geral do partido Jabes Ribeiro Certo? Que é nosso... Comandante Comandante Então essa conversa aí não procede Estou lhe falando aqui em nome da... Até da executiva estadual Pronto Agora vamos de novo para os vereadores Como é que fica a vida Dos cinco vereadores de mandatos que estão no partido? Bom, Denilton Vai ou não vai com você? Denilton, eu torno a falar O que foi acertado vai ter que ser cumprido Então eles vão ter que cumprir o acertado Vai ter que ser cumprido Então lascou Vai ter que ser cumprido Porque eu acho que dentro da política Em qualquer que seja o acordo O meio privado Eu venho do meio privado, do meio público O acordo tem que ser cumprido Então preparem vocês Os cargos de vocês Vão ter que tudo dançar na areia Vai ser vereador que vai perder o cargo Ou perde o cargo Ou cumpre o acordo E agora? E agora? Tá, brincadeira A balança, né? Pra que lado eles acham que é melhor, né? Então eles entraram num barco furado Não, não, não Na verdade quiseram Assim, eu acho que tava vendo uma conversa Que quer botar o partido num barco furado Se lá não vai Vem cá, Neto Deixa eu te fazer uma pergunta Quantos Quantos Pré-candidato tem no partido? Conseguiu fazer uns 22? Nós temos 28 Sério, rapaz? É o partido que vai fazer como? Não E outra, viu? E outra 28 e tivemos que tirar mais uns 8 aí Porque infelizmente Ia ficar complicado, né? Pra lá na frente Mas nós estamos bem Você tem um cara lá Meu amigo, Jôsso Rosa Grande líder Grande líder Grande líder Meu amigo Meu pré-candidato a vereador Jôsso Um cara muito Eu tô sabendo que ele anda com você nas intocas É um monte de lugar Rapaz Isso não é intoca Ele é um cara Ele é um cara Ele é um cara que ele sai Ele tá indo Que esperta ele, viu? Me tá ligado Viu, cara Você é o pré-candidato de todos Eu sou o pré-candidato de todos Pronto, boa Gostei Vamos lá Inclusive tem dois aqui Inclusive tem dois aqui Tem aqui os dois Mostra aqui os dois Larissa Só mostrar Larissa Só aparecer Não quer aparecer Não, meu filho Aproveita Silvio Castro aqui, ó Aproveita que é só 8 Tem essa aqui Nós estamos com um time Um time que Com certeza Aqui, ó Tá vendo? Tem três Tem Félix aqui Três 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 pré-candidatos Pronto, já mostrei Tchau Vai pra lá Desabénsir vocês Agora, Neto Se você, caso, ganha a eleição Como é que você começava pra mudar a saúde? Olha, primeira coisa, Félix Nós não podemos deixar de falar na saúde Sem falar na atenção básica Certo Certo? O que é que acontece? Nosso projeto, né? Que vai entrar no nosso plano de governo É uma requalificação, né? Da parte estrutural dos postos Nós temos 32 postos de saúde Uma UPA E uma UPA Do Novo São Caetano Uma não, duas A outra não tá pronta Quem vai prontar somos nós Com fé em Deus Não é duas, não? Não, é uma, né? Tem uma do Novo São Caetano também Que ela tá Tá inadequada Essa aí que vai terminar a gente Com fé em Deus Certo? Então, assim O nosso projeto Pra entrar no nosso plano Que vamos estar mostrando Futuramente aí pra população É claro que é em cima da saúde A população tá sofrendo Na fila da regulação Eu sou Eu posso dizer Que eu sou contra o mutirão Da forma que está se tratando Os mutirões Certo Eu acho que Na atenção básica Se você der uma Já tá dizendo Na atenção básica Se você der uma atenção Você Diminui a necessidade Dos mutirões Certo E desafoga A alta complexidade Como? Você Reestruturando Os postos Né? Construindo a parte estrutural Requalificando os profissionais Né? Os médicos Os enfermeiros Os farmacêuticos Humanizando os postos Certo? Trazendo realmente O posto pra funcionar Pra nossa população Mais carente Porque é essa Que tá sofrendo Porque quem tem Seu plano de saúde Entendeu, Denilto? Sabe o que eu tô falando E quem não tem Também sabe Você não tem um plano Você tá ali na fila Né? Madrugando A gente tem que acabar com isso A gente Nós sabemos que é um problema É... A nível Nacional Mas nós não Podemos nos contentar com isso Pronto Entendeu, Denilto? Claro que dentro do nosso plano de governo Existe muito mais, tá? Certo Se eu for falar aqui Vai ficar o programa todo Educação Como é que você começava Pra mudar a situação Da educação Na cidade de Itabulo? Olha só Segundo eu soube Algumas informações Tem várias escolas Que estão fechadas Em obras Há mais de dois anos Olha só, Denilto Nós temos 90 escolas Hoje no nosso município 18 mil alunos matriculados Certo 15 na zona rural E 75 dentro da sede Certo Então não é falta de escola Certo É falta de gestão Certo? Pode ser que o gestor que está aí Tá fazendo a parte dele Não quero entrar em detalhes Que a população É a população Que tem que Né? Quem tem que ver isso aí É a população Tá na mão Ó, pra ser o copo Eu lembro que na gestão de Vani Eu falo sempre Negócio de PC do bem Pelo meio É pouca de 0,9 É barco furado É pé de elefante Que aonde coloca o pé Desce tudo Na gestão de Vani Pisou Quebrou tudo Aí bota a Secretaria de Educação Na mão de quem? PC do bem Afunda, meu filho Aonde pisa Afunda Não vai Aí Não sei quem é Não conheço a Secretaria Mas você quer saber quem é Procura ver As escolas Que estão fechadas Caique Prínio de Almeida No Lomanto Isso é o que me passam Califórnia Isso é o que me passam Rua de Palha Isso é o que me passam E outros E outros Mas está na mão de quem? PC do bem Olha o pé PC do bem Onde bate o pé Afunda Lascou Eu se fosse prefeito Eu não queria esses meninos Do meu lado Deus é mais Se não pode não Você vai se lascar Se você ganhar a eleição Você não pode não Você vai se lascar Se você ganhar a eleição Mas vamos lá Vamos falar Por que você está com medo? Eu com medo? Está com medo Você está com medo Eu não Você está com medo Eu não Eu vou dar o pulinho Eu vou dar o pulinho Eu vou dar o pulinho Pronto Educação Então como eu te falei Começava por onde? Como eu te falei Requalificação Dos prédios Nós temos escola 90 escolas Certo? Então não é falta Não é falta Eu não fiz esse levantamento ainda Mas fácil Eu sei de algum Porque no debate Vamos perguntar isso Nossa equipe já Não, esse levantamento já Já está tendo feito Para você não apanhar no debate Isso Mas se for comigo Eu vou lhe perguntar Você vai se lascar Então o que acontece Nossa equipe está fazendo Esse levantamento Certo Danilto? Sim E tenho a certeza que No tempo abre Nós vamos fazer O que nós precisamos Está bom Danilto É valorização dos profissionais O funcionário público Os professores Os agentes de saúde De tudo Eu vejo aí falando Eu sou patrão Há mais de 20 anos Certo Certo? Já tive para mais de 300 funcionários Certo Na minha vida E graças a Deus Todos os amigos Eu vejo muito dizer Ah, paga em dias Não é só o gestor que não Todos Pagar em dias É uma obrigação do patrão Mas você está valorizando o funcionário? A pergunta é essa Então às vezes Na educação Na saúde Se você começar também A valorizar mais o seu funcionário público O funcionário colega Tratar bem Tratar bem Humanizar Exato Porque a humanização Começa no tratamento Pelo profissional Exato Porque se o profissional Ele estiver tratando mal O contribuinte E ele está sendo bem tratado Pelo gestor Correto? Então Mas se você não está tratando Pagar em dias Como eu estou dizendo Pagar em dias é uma obrigação Então você trata bem Para você começar a humanizar O funcionário O funcionalismo público Tanto na saúde Como na educação Pronto Você é filhinho de papai Ou é filhinho de mamãe É filhinho da mamãe Filhinho de mamãe Eu vou em intervalo Daqui a pouco eu volto Batendo papo com o Neto Badarol Tá certo? É isso? Certinho Certinho Daqui a pouco eu volto Amerta Cidade Com Denilton Santos Criada em 2005 A TVI Se tornou a primeira emissora de TV Por assinatura Fora do Eixo Rio São Paulo Transmitida pela operadora TV Cabo Para mais de 40 mil espectadores Em Itabuna e Ilhéus Com uma programação 24 horas no ar A TVI chegou a fazer 6 horas De programação local diária Ao vivo Revelando talentos Para a televisão baiana Inserida na lei do cabo A TVI passou a integrar O seleto grupo de TVs Com programação qualificada Junto a Ancine E contribui com a capacitação Do mercado audiovisual da Bahia Para a captação de recursos Para a produção de minisséries Reality shows Documentários E outros produtos de entretenimento Para as mais variadas plataformas Equipada com estúdios de áudio e vídeo E modernas ilhas de edição A TVI também está preparada Para trabalhar no jornalismo factual local Inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG Passando agora por uma reestruturação A ação programadora detentora do canal TVI Se prepara para transformar o sul da Bahia Em um polo de teledramaturgia Movimentando o mercado do audiovisual da Bahia TVI é da Bahia É da gente Cidade com Denilton Santos Agora o bicho vai pegar O Neto, o seguinte Infraestrutura Nós temos hoje várias comunidades que choram Novo Lomanto Santa Clara Jardim Primavera Ali Vila Nália Como é que você ia começar Para acabar com essa parafernália Esgoto a seu aberto É rua esburacada Me diz aí Olha Denilton Isso Até vou te Eu já falei aqui no meu discurso Falo Foi uma das coisas que quando eu entrei na política Em 2020 Que me chamou mais atenção Tá Quando eu comecei a Né A rodar junto com um determinado Pré-candidato da época Certo E me chamou atenção A condição Que as pessoas vivem Dona Maria Né Do Novo São Caetano Seu José Da Nova Califórnia Onde Você vê Até hoje De 2020 Eu acho que não mudou praticamente nada O esgoto passando na sala de seu José O esgoto passando no fundo da casa de Dona Maria O esgoto passando na frente da casa de Dona Joana E com isso eu fui procurar Né Política você não faz Você tem que ser É uma coisa séria Você trabalha com vidas Você trabalha com pessoas Você não pode fazer política Porque eu quero fazer política Você tem que estudar Você tem que estar procurando saber Quais as necessidades Principalmente daqueles que mais precisam Certo E nisso aí Eu Me surpreendeu Que o nosso levanta O índice Né As pessoas que tem aqui Que tem acesso Ao saneamento básico São 16% da nossa população É mole da Nilton Então nós temos Mais de 80% da nossa população Sofre e chora Tá Eu tô falando aqui Que é um caso sério Isso é uma coisa que Até a nível federal Né Nós já temos o marco Do saneamento básico De 2033 Que o próprio governo Né A linha do federal Ele já chamou isso Pra atenção Onde Nós temos que Temos um prazo Toda a prefeitura Ela tem um prazo E tenha certeza Que o grupo de Neto Badaró Ele vai trabalhar Arduamente Durante o seu mandato De quatro anos Pra mudar Esse índice Eu digo mudar Porque O que traz dignidade Denilto Para as pessoas São duas coisas É você viver Você poder entrar Em sua casa Certo E não ter que tirar O chinelo Porque na frente De sua casa Passou um esgoto E você compra um tapete Com tanto sacrifício E não pode pisar E o segundo É gerar emprego Porque a pessoa Ela tem que ter dignidade Ela tem que viver bem É o mínimo Viver bem E ter o seu emprego Pra poder fazer Com o seu dinheiro O que ela quiser Tá aí batendo papo Com o Neto Badaró Que é pré-candidato A prefeito da cidade De Tabona Pelo PP Tá certo? Neto Deixar aqui As suas considerações Fica à vontade Bom Eu quero aqui Agradecer Ao espaço Da TVI Tá Do programa Alerta Cidade De você Agradecer E dizer o seguinte Que o compromisso Do nosso partido O compromisso Do nosso grupo Do partido progressista Na nossa bancada De deputados federais Deputados estaduais É com a população E principalmente Com aquela Que mais precisa Então eu quero Agradecer o espaço E dizer que vamos Estar sempre à disposição Um abraço E fiquem com Deus Pronto Vou em intervalo Daqui a pouco Eu volto com destaque Aqui do programa Alerta Cidade Volto já Alerta Cidade Com Denilton Santos Criada em 2005 A TVI se tornou A primeira emissora De TV por assinatura Fora do Eixo Rio São Paulo Transmitida pela operadora TV Cabo Para mais de 40 mil Espectadores Em Itabuna e Ilhéus Com uma programação 24 horas no ar A TVI chegou a fazer 16 horas de programação Local diária Ao vivo Revelando talentos Para a televisão baiana Inserida na lei do cabo A TVI passou a integrar O seleto grupo de TVs Com programação Qualificada junto a Ancine E contribui com a capacitação Do mercado audiovisual Da Bahia Para a captação De recursos Para a produção De minisséries Reality shows Documentários E outros produtos De entretenimento Para as mais variadas Plataformas Equipada com estúdios De áudio e vídeo E modernas ilhas De edição A TVI também está Preparada para trabalhar No jornalismo factual Local Inclusive utilizando Sua unidade móvel SDNG Passando agora Por uma reestruturação A ação programadora Detentora do canal TVI Se prepara Para transformar O sul da Bahia Em um polo De teledramaturgia Movimentando o mercado Do audiovisual Da Bahia TVI É da Bahia É da gente Alerta Cidade Com Denilton Santos Agora o bicho Vai pegar Acabei de bater Um papo Com o pré-candidato A prefeito Do PP Neto Badarol Olha O seguinte é esse Vamos ao destaque Com a Thais Santana Trazendo as informações Sul e extremo sul Da Bahia Thais Santana E vamos com os destaques De notícias Daqui da cidade De Itabuna E da região sul Da Bahia Começando por Itabuna Que com alto volume De chuva Houve transtornos Em alguns bairros Da cidade No condomínio Gabriela Ijubiabá Em Nova Ferradas Um velho problema Com a drenagem Deixou os moradores Ilhados novamente No centro comercial Próximo aos feirantes Uma poça enorme Prejudica os comerciantes Já na região A situação Não é diferente Ninguém passa Na BA001 Trecho que compreende As cidades de Ilhéus E Itacaré No sul do estado Uma enorme quantidade De lama Cedeu do barranco E foi parar Na pista Arrastando árvores E muitas pedras Deixando a via Completamente interditada Até pedestres Está encontrando Dificuldade para passar A rodovia Que é de total competência Do governo do estado Está sendo monitorada Pela polícia rodoviária Estadual Enquanto a equipe Responsável Para a remoção Da lama E consequentemente A liberação Da rodovia E voltando aqui Para a cidade de Itabuna De acordo com a defesa civil Chuvas reduzidas Nas cabeceiras E o nível do rio Cachoeira Elevado Em função das chuvas Locais Dos últimos dias Thaís Santana Para o programa Alerta Cidade Segura aí Olha Eu recebi aqui Uma ligação De uma pessoa Que está acompanhando O programa Ele fez uma pergunta Aqui Mas o pré-candidato Já saiu Sobre a FIC de Itabuna Sobre a juventude De Itabuna Eu queria convidar A juventude de Itabuna Para vir aqui No programa Alerta Cidade Bater um papo Com o Denilto Santos Para que a gente possa Estar discutindo A situação da FIC E da juventude de Itabuna Que Deus abençoe a todos Ó Eu vou ficando Por aqui Eu queria deixar Aqui um abraço Aos amigos Que está ligado Na programação Vocês que estão Em firme Com o programa Alerta Cidade A audiência Cada dia cresce Graças a Deus Hã? Fala Rafael Congresso Congresso? Então vamos lá O congresso Vamos lá Solta aí Ó Vai haver o congresso Né? Congresso estadual Congresso estadual De educação Na igreja quadrangular Do Vila Nália Tá bom? É no sábado Dia 27 Hã? Como? Dia 27 Dia 27 Vai ser um trabalho Muito forte Na condenação Estadual Da pastora Raciária E Elto Tá certo também A pastora Leda Quintabuna Alerta Cidade Na comunidade Solta aí Rafael Corta aí Vamos lá Fala meu amigo Denílio de Sansa Brutinho Direto para a Alerta Cidade Estou aqui com o Meire Trabalho aqui Comerciante Muito tempo Tenho comércio dela aqui E aqui Está acontecendo A reforma Da praça Do bairro Do São Caetano Como você pode ver O pessoal está aqui Trabalhando E eu estou aqui com o Meire Meire está muito feliz Com essa reforma Nós pedimos aqui Filmamos o parquinho A situação da praça E aqui eu estou com o Meire Meire vai falar um pouco Da gratidão que ela está tendo Por isso Que é muito tempo Que é muito tempo Eu tenho 20 anos Aqui na praça Trabalhando aqui E eu estou muito feliz Porque eu esperei muito Por esse momento Eu estou feliz na vida Em ver essa praça aqui Reformada E chegou a nossa hora aqui Porque teve a do Santo Antônio Muitas vezes os clientes Chegou aqui Ela está sumindo Aí ele está indo Para a praça do São Caetano Que lá tem um parquinho Lá está bom A praça está bonita Aí a gente perdeu Até um certo ciclista Aqui do bairro Pra lá dos bairros Mas agora chegou A nossa hora aqui De atender melhor Uma praça bonita Então eu estou feliz Da vida aqui Com essa reforma aqui Segundo os responsáveis Da obra Diz que eu vou acelerar aqui Porque aqui tem muitas lojas Aqui Para a gente não ser prejudicada Aí eu vou acelerar O trabalho aqui Para entregar logo A nossa praça aqui A comunidade aqui Do São Caetano O Meire em questão Da movimentação De vocês Vocês vão continuar Trabalhando normal Por mais que a praça Esteja fechada Ainda teve essa bênção Ainda mesmo A praça fechada A gente vai continuar aqui Trabalhando aqui Um ajudando o outro A prefeitura ajudando a gente E a gente também Colaborando aqui com a obra Para não atrapalhar a obra Mas a gente vai colocar Aqui do lado Mas tem um pouco De transtorno Por causa do trânsito E tudo Mas se um ajudar o outro Já deu tudo certo Em nome de Jesus Está aí Daniel Santos Com o Meire A praça está sendo cercada Mas o trabalho Vai continuar normal Tem muitos pontos aqui Muitos trabalhadores O comércio bem movimentado Aqui no Barro de São Caetano Está aqui Brutinho Firmando as imagens Para você O pessoal trabalhando E Tabuna Está começando a resolver Esse problema Né Daniel Santos E é com você No programa Olha Queria mandar um abraço Para a Leninha Está acompanhando o programa Barbosinha E a sua família Ligado no programa O irmão do Rafael Que eu esqueci o nome do menino agora O garoto Deus abençoe você E toda a sua família Tá bom Um abraço Para o meu amigo Zendes Soares Fábio Lima Está acompanhando o programa A todos os amigos Do extremo sul da Bahia Alerta Cidade Com Denilton Santos A todos os amigos